E aí, Rosminaria! Eu sou o Solon Assef do canal dos Rosmineiros e no vídeo de hoje, gente, vou estar mostrando pra vocês todos os detalhes do Soldado Cobra que faz parte da Wave 13 Origins. Bora lá? E como eu falei pra vocês, no vídeo de hoje vou estar mostrando todos os detalhes do Soldado Cobra, que faz parte da Wave 13 Origins, mais uma figura aí dos Snake Man, né? Muito bacana, né, gente? Esse universo dos Homens Cobra no He-Man. Vocês conheciam, gente, esses personagens? Claro, quem acompanha He-Man todos esses anos ou até mesmo lê as HQs já sabe do que a gente tá falando, né? Mas tem muita gente que assistiu He-Man na época do desenho da Filmation que não tivemos os Homens Cobra, né? A não ser o Cobra Khan. Então, isso tudo é novidade pra muita gente. E é esse Homem Cobra, esse Soldado Cobra, que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bora lá pro review! Tá aqui, galera. Já peguei, olha só. Pino, duas unidades. Claro, são soldados. A gente quer fazer uma mini tropa, né? Vou deixar esse aqui e vou mostrar esse aqui na embalagem pra vocês. Tá aqui a logo dos Homens Cobra. Como eu falei, ele faz parte da Wave 13, tá, gente? Olha só que bacana. É o corpo dos soldados da Horda, né, galera? Aqui é mais uma vez a logo dos Homens Cobra. Uma arte muito legal. Lutando aí contra um dos personagens do universo do Zodak, tá? Que agora eu esqueci o nome, gente. Mas a arte sempre muito legal. E a Wave 13 é essa Wave que a gente fez review aqui pra vocês, tá, gente? Muito bacana. Já tô ansioso. Bora lá libertar esses soldados pra gente conhecer os detalhes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aqui, galera. Já retiramos os bonecos das embalagens, né? Embalagem bonita, né? Do Origins. Nostalgia pura. Agora venham ver. Eu tenho aqui, primeiro, mostrar os acessórios. Esse escudo. Que é um escudo muito bonito. Um escudo inédito, eu acredito. Se eu não me engano, esse é inédito na coleção, tá, gente? Com essa cobra. Eu não lembro de outro personagem que tenha vindo com ele. E essa arma aqui que já vinha com os soldados da horda, né? Tem uma criatura aqui em cima, olha. Não sei se vocês conseguem ver, gente. Uma criatura aqui. Tá pegando foco, Breno? Tá, mas não tá dando pra ver, não. Tem uma criatura, tá, gente? É a mesma arma do soldado da horda. Olha, eu já montei esse aqui. Eu vou pôr a arma dele. Não vai mostrar pra gente hoje Quais peças são trocadas? Já, já. Deixa eu só pôr aqui a arma dele Pra deixar eles prontinhos. Tá aqui, ó. Agora sim, venham ver. Esse aqui é o manual, gente. Esse manual mostra a vocês Onde pode ser retirado, né? Pra fazer montagem com outros bonecos. Vocês tiram as peças E montam com outras figuras Pra fazer seus próprios personagens. E aqui, a HQ da Wave 13. A gente tem a Tila Cobra, O Slamurai E o Rei Randor 200X Na capa, tá? Olha só a historinha. Muito bacana. Sempre muito legal Poder folhear essas revistas. E aí, vocês já adquiriram a Wave 13, galera? Em algumas cidades do Brasil chegaram Outras não. Aqui em Belém chegou Graças a Deus Já mostrei várias vezes Esse exemplar pra vocês, né? Que faz parte da Wave 13 E tá aqui a Wave 13, ó Show de bola Uma Wave maravilhosa, galera. Agora sim, a gente vai ver Os detalhes aí Do Soldado Cobra Olha só, muita gente se pergunta, Breno, por que Esses soldados Esses homens cobra Tem a mesma roupa Dos soldados da horda, né, gente? Isso aí foi uma batalha Nos tempos antigos, gente Batalhas nos tempos antigos Aí, de Eternia, né? Chamada Preternia Que depois da luta Contra a horda Os homens cobras Estavam intocados, né? E depois que Os mestres do universo Destruíram aí A horda Mandaram eles de volta Pra onde eles vieram Os homens cobras Vieram saindo da toca E se apossaram Dos corpos Dos soldados, tá, galera? Então É por isso que eles Usam aí esse uniforme Só que dessa vez é preto, né? Então daqui pra cá Do pescoço pra baixo É exatamente Os soldados da horda, tá, gente? O que vai mudar mesmo É a coloração Essa Esse escudo E o rosto, né? Que é um rosto de cobra Olha só que bacana Mexe aqui, né? Tem articulação Então você pode levantar um pouco Baixar Muita gente se incomoda Acha que Sai pouco, né? Quase não aparece Não sei o que vocês acham E não me incomoda Eu acho que ficou bem bacana Tem todas as articulações Da linha Origins, tá? O que é muito legal Olha a parte de trás A parte de trás É mais simples Do boneco Mas amei a coloração preta Achei que deu um Um up Olha só Que bacana Dois homens cobras Se eu conseguir mais A gente vai pegar Pelo menos mais dois Pra formar aí quatro, né? Um Um mini exército De soldados cobra Agora eu quero mostrar Isso aqui, Breno Que também Assim como os soldados Da horda É Esses aqui De cobra fazem, olha Você aperta E ele se abre tudo, né? Olha que legal Aí sim você pode ver A rede Melhor do homem cobra Olha que maneiro, gente Quero saber agora O que o Breno achou Dessas figuras Solon É um repinto safado Ou não? O que é que tu acha? Não é um repinto Isso é um fato, né? Sol mudou a cabeça, né? Cabeça, a coloração E o escudo, né? São três itens diferentes Vou dar nota dez pra ele Dez, Breno Muito lindo, realmente Eu queria ter pelo menos oito Pra fazer um Aí sim um mini exército, né? Agora, olha, gente Antes do Breno continuar aqui Pedir licença na hora que ele tava falando Mas eu não quero ninguém comentando Ai, por isso que a gente não encontra na loja Por isso que não sei o quê Gente, só são dois Eu não sou vendedor Não sou scalps É pra minha coleção E tá lá na loja, né? É melhor eu comprar pra minha coleção Do que tá comprando uma quantidade gigantesca E vender aí no triplo do preço Então, ninguém me venha botar esses comentários aqui Que eu não vou aceitar, hein? Se eu achar eu pego, Solon Nota dez pro boneco Se eu achar por aí Se eu achar mais um, eu compro Se eu achar mais dois, eu compro Se eu achar mais quatro, eu compro Chique Eles estão vindo na wave 14 origens Que são os soldados do palácio Que são os soldados do palácio Mas são os homens cobras que estão ali com aquelas roupas Fora os nossos soldados abelhões Soldados pighead Que já tem agora, eles já estão fazendo tropa Até em caverna do dragão Verdade Então, assim, a tropa tem aumentado Mas é muito bacana a gente poder fazer um diorama Uma mini tropa, né? Pra poder adicionar na coleção Que fica mais bonito, né, gente? Aracy deu dez também? Dez, gente Não tem como não dar dez Mostra aqui, Breno, novamente Tem um detalhe aqui de pintura Olha só que bacana Na verdade, tem alguns detalhes bem legais nessas figuras Olha só Alto relevo Pintura A pintura tá excepcional, viu, gente? Eu achei que o escudo foi muito bacana O escudo tá bem bonito mesmo Olha que bacana E a head? Quero saber o que vocês acharam da head Né? Tem alto relevo também Escamas Os olhos estão muito bem pintados, tá? Muito legal, gente Gostaram, galera? Comentem aí se vocês já conseguiram essas figuras, né? Se vocês vão pegar Se vocês não vão pegar Porque agora eu vou pegar o soldado da horda, claro Pra gente fazer uma comparação Já volto E aí, você tá curtindo esse vídeo? Já é inscrito aqui no canal? Não? Então aproveita Vai, te inscreve Comenta o que tá achando do nosso conteúdo Deixa teu like Pra fortalecer o nosso trabalho E compartilha com os teus amigos Que são fãs de Motu Tá aqui, galera Voltei agora com o soldado da horda Então, como eu falei pra vocês É o mesmo boneco A gente vê que tem a mesma arma Olha só O mesmo corpo também Opa! Tem o mesmo corpo também, gente Mas o que muda é a coloração, tá? E outra coisa que eu tô vendo aqui junto com vocês agora Outra coisa que mudou, Breno É a bota Então, olha Eu tava errado Deixa eu ajeitar aqui pra mostrar direitinho pra vocês Olha como a bota mudou Né? Então, mais um detalhe aí de diferença Por isso que é bacana a gente fazer essa comparação Porque a gente acaba vendo, né? Em primeiro olhar Ah, é o mesmo, igualzinho Mas não Mudaram essa parte aqui, olha Então tem aí uma diferença já, né? É do mesmo tamanho, tá, gente? Isso aqui fica um pouquinho maior Por conta da head Né? Vejam só a parte de trás Tem os mesmos detalhes Muito legal Gostou, Breno? Adorei Legal a gente ver A gente reparar, né? Que tem mais aí uma diferença E, gente Eu não sei os origens de vocês Mas bora fofocar um pouquinho, galera Mas os meus Eles vão abrindo as mãos Não sei se é o calor excessivo de Belém, né? Mas eles vão abrindo Você deixa a arma E depois que sai a arma A mão dele fica maior, né? Mais esticada Isso é uma pena Mas deve ser o calor Comenta se isso acontece aí Nos bonecos de vocês Verifiquem aí nos bonecos Se fica frouxo as armas nas mãos Breno, comenta mais um pouquinho aí Desses soldados Solon, eu adorei Solon Eu acho que Adoro frota, né? Adoro frota, com certeza Eu acho que fica legal Em qualquer diorama A gente vê aquela tropa Ali do lado do chefão Fica bonito E realmente está muito legal A coloração dele Essa armadura toda preta Eu achei que o escudo Deu um charme total no boneco Exatamente Ficou muito legal com essa cobra aí na frente Então assim, não tem do que reclamar, né? É um boneco diferente Eu até brinquei que era só uma repintura Mas não é E tá legal É nota 10 realmente Show de bola Espero que vocês tenham gostado, hein, gente? Eu quero saber se vocês já conquistaram de vocês ou não Chegou aí na cidade de vocês? Comentem Fiquem de olho no site da ReHap Que toda hora eles põem lá, né? Fica livre pra compra Então fiquem de olho se vocês ainda não conseguiram Galera, vou... Vai botar cobra pra dançar? Vou fazer um clipe agora bem legal, né? Pra gente curtir um som e ver essas cobras dançando Já volto Eu não sei se já E esse foi mais um vídeo aqui do canal dos Rons Mineiros. Hoje mostrei todos os detalhes do Soldado Cobra, gente, que faz parte da Wave 13 Origins. Eu gostei muito. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo, hein? Kiss!